Olha meu amigo telespectador, mais uma corrida leva tudo, Fangás gente, a grande parceria, legal, olha, basta você comprar o seu lugar de cozinha no 0800-281-1455 Por aqui, quem tá por aqui é a nossa amiga Dagmar, que tá vindo correr em nome de Dona Terezinha, que é uma pessoa idosa, né? A senhora mesmo que foi sorteada? É sim, é Você não mora na Dona Terezinha? Em Açú Na cidade de Açú Na cidade de Açú Aí você tem uma certa idade já bem avançada, aí não pode correr, tá sua filha É, tá minha filha Aí tá a filha pra correr É E aí Dona Dagmar, tá preparada? Estou preparada Tá preparada, tá aqui o coordenador da cidade de Açú, o nosso gerente aqui Meu amigo, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus conseguimos trazer a Dona Dagmar e a Dona Terezinha pra encher o carrinho hoje Será que ela vai conseguir encher o carrinho? Se Deus quiser, vai Cadê a torcida pra ela, pessoal? Tá aí o nosso amigo Romulo, vem cá Romulo, vem cá Romulo Romulo que é o nosso gerente local Ô Romulo, a semana passada a Dona Rineira reneirou, foi R$ 1.010 Será que a Dona Dagmar vai superar esse recorde? Rapaz, há tempo que ela estuda o supermercado, as sessões Tá aí de sultão, acho que vai dar certo Tá certo de sultão, vai dar certo Vai dar certo Então o programa do telespectador, olha só aqui, olha É a promoção, leva tudo Fangás, gente Meninada, vamos lá, vem cá, mulher tudinho Ô salsicha, vem, vem todo mundo pra cá da Fangás Todo mundo Agora eu quero a alegria Eu quero a alegria da galera Todo mundo vem pro carnaval Bota a música aí, salsicha É todo mundo já Preparado pra o carnaval Dona Dagmar Vamos lá, todo pulando No frevo Vamos lá pro frevo Agora dá alegria Já Já Vamos lá, prepara agora, gente Que a corrida vai Ela vai encher o carrinho, não vai, pessoal? Então vem pra cá, todo mundo Vem pra cá, todo mundo Vamos lá Atenção, meu amigo telespectador do programa Supertagem Mais uma corrida Leva tudo, Fangás Mais uma corrida, leva tudo, Fangás Ela vai ter dois minutos Pra botar o que quiser dentro do carrinho Essa senhora que veio da cidade de Açú Dona Dagmar Tá certo? Atenção, dona Dagmar Atenção Vai ser Como é que tá o coração, dona Dagmar? Tá bom Tá bom Valendo Valendo, dona Dagmar Vai, a corrida leva tudo, Fangás É a corrida leva tudo, Fangás É a corrida leva tudo, Fangás Bora, dona Dagmar Bora, dona Dagmar Corre aí, dona Dagmar Bora, mulher Bora, mulher Enchendo o carrinho Tá passando pela sua Tá passando pela sua Tá botando carne Ela vai botar carne Vai botar carne Tá botando carne já dentro do carrinho Bora, dona Dagmar É dois minutos Dois minutos Vamos lá, dona Dagmar Encha, encha Encha o carrinho, dona Dagmar Encha o carrinho, dona Dagmar Bora, dona Dagmar Bora Tá valendo Tá valendo Tá valendo Tá valendo Tá valendo, senhores Tá valendo Bora, dona Dagmar Conta o que quiser Conta o que quiser Bora, dona Dagmar Corre, dona Dagmar Corre, mulher Corre É a corrida Leva tudo, Fangás 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 Vai, Dagmar Vai, dona Dagmar Vai, dona Dagmar É a corrida Leva tudo, Fangás Ela tá dando de fardo logo Bora, Dagmar O tempo tá correndo, o tempo tá correndo Atenção, senhoras e senhores, empancou aqui Empancou o carrinho, bora, Dagmar Um minuto, Dagmar Um minuto, um minuto, um minuto Um minuto Bora, Dagmar, corre, Dagmar Bora, Dagmar O carrinho tá pesado, tá pesado Tá pesado Ao tempo, Dagmar Corre, é a corrida, leva tudo, pangai É a corrida, leva tudo, pangai É a corrida, leva tudo, pangai Vai, bateu, bateu aqui Ela que deu uma batida Vai, Dagmar Eita, Dagmar Passa, Dagmar Passa, Dagmar Bora, Dagmar Empancou aqui Empancou, empancou Sai do mínimo, sai do mínimo Bora, bora, bora Bora, Dagmar É o reboso do mercado É o reboso do mercado É o reboso, enrola, Dagmar Mas, Dagmar, não perdeu caramelize Quanto tempo, vamos Quanto tempo, vamos É a corrida, leva tudo, pangai É a corrida, leva tudo, pangai gigs do Dagmar Bora, Dagmar Tá batendo demais, tá batendo demais 10 segundos, 10 segundos 10 segundos Vamos lá Dagmar E aí, e aí Romulo 5 segundos Dagmar 5 segundos 4, 3, 2, 1 Acabou Dagmar, acabou o tempo É direto pro caixa agora Ei pessoal Cadê os aplausos pra ela pessoal? Cadê os aplausos pra ela? Cadê os aplausos? Dona Dagmar saiu bem Se saiu bem Ô Romulo, ela se saiu bem né Romulo 2 minutos aí, correu bastante Tá cansado, mas é emocionante né Romulo? É uma correria Então meu amigo telespectador Você pode sentir essa emoção Menina da Fangás, todas as meninas aqui pra cá Todas as meninas da Fangás aqui gente Porque vai começar agora Ô Romulo, o procedimento é o mesmo Ela agora vai passar no caixa e a Fangás Vai pagar A Fangás vai pagar a conta E aí dona Dagmar Vamos ver a dona Dagmar A senhora se acha que saiu bem nessa? Acho que sim Hein? Acho que sim A senhora botou logo de fardo né? Foi A corrida é emocionante Mas vale a pena Vamos passar a sua mercadoria? Valeu a pena Vamos passar? Vamos Vamos lá, vamos passar aqui no caixa Já tem a menina esperando aí Já tem o pessoal esperando Vamos ver qual ela vai tirar as coisas aí Gente boa Você meu amigo telespectador É a corrida Leva todo Fangás Gente Olha meu amigo telespectador Já passou todas as compras aqui do caixa do Rebouça e supermercados Dona Dagmar A senhora se saiu bem Deu 469 reais e 87 centavos Não foi? Foi 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 Ô Romulo Ela saiu bem né? Porque ela se perdeu um pouquinho Mas toda hora você tem 400 reais para gastar no supermercado Pois é Ela teve um dia de compra Correu muito aqui Cansou não foi? Agora é a pena do esforço dona Dagmar Valeu Valeu O que a senhora diz Aquelas pessoas que ainda não comprou o gás aí da Fangás e da Liquigás Pode comprar Através de 0800 Através de 0800 1455 1455 A senhora comprou lá em Açu Em Açu E o gás chegou rapidinho lá? Rapidinho Rapidinho? Rapidinho Então pronto meu amigo telespectador Você de todas as cidades Mossoró Areia Branca Grossa, Tibau, Barão, Governador de Sé Todas as cidades Vocês também Clientes aqui do Rebouça Você pode comprar o seu Vale Gás Aqui no Rebouça do supermercado Está certo? Quando você compra o gás Você O Vale Gás Você liga para o 0800 281 1455 As pessoas Que vão deixar o entregador Já entregam o cupom E você preenche E pode entregar o próprio entregador Que vão botar nos postos de arrecadação Da Liquigás Que é espalhado por toda a cidade Principalmente no supermercado Rebouças Aqui no Rebouças do Centro Rebouças Santo Antônio Rebouças do BH E Rebouças também na cidade de Açu Não é isso, Rômulo? É isso aí O pessoal às vezes duvida Da indoneidade do sorteio Isso é normal Mas está aqui uma colega lá de Açu Ela dizendo que lá em Açu O pessoal não estava acreditando No sorteio Está aqui ela Como prova Como testemunha De que o nosso sorteio É idôneo É isento De qualquer problema Então pessoal Cadê os aplausos para ela aí? Cadê os aplausos? É a Liquigás Companheiro, você vem para cá O gerente lá da cidade de Açu A sua A sua cliente Lá de Açu Se saiu bem, né? 469 reais Foi uma boa corrida E valeu a pena Uma boa corrida É um bom valor Ela está de parabéns Conseguiu esse valor excelente E o pessoal continua comprando a gente Acreditando na promoção Que a Fangás Em parceria com o Rebouça Só tem a ganhar Tem a credibilidade O pessoal Então acredita na gente E liga para a gente Adquire seu gás Que você pode ser Na segunda-feira Estar aqui para fazer Essa corrida fantástica Já está fazendo a festa Meus amigos telespectadores Meu amigo salsicha Bota aí Um frevinho de carnaval Para a gente encerrar aí Com muita alegria Aqui Vamos lá todos Vamos lá pessoal Para pedir o seu gás Basta você pedir aí 0800-281-1455 É Fangás É Fangás É Pé Quente Aqui diretamente do Rebouças Para o programa Super tarde da corrida Leva tudo Valeu galera Oi família Você que está me assistindo aí Quer participar da promoção Da corrida Leva tudo Fangás É fácil Basta você comprar O seu botijão de gás Da Fangás Toda semana Vou sugerir uma pessoa Vai vir aqui o Rebouça Vai ter 2 minutos Para encher o seu carrego Com o que quiser É adrenalina Do começo ao fim Oi família A largada foi dada Vem comigo Atenção torcida É 2 minutos Valendo Valendo 2 minutos O que quiser Vai torcida É 2 minutos 2 minutos O que quiser É 2 minutos É a promoção da Fangás Fangás A nova revenda Lique Gás Petrobras